Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livros. Eu tô aqui hoje pra fazer resenha de um livro maravilhoso que eu li em formato digital, que infelizmente eu não acho ele pra comprar físico de forma alguma. Então se inclusive eu faço um apelo, se vocês souberem onde vende, deixe aí nos comentários pra eu chamar, porque eu preciso ter esse livro na minha estante. E eu tô falando do livro Os Três e Porquês, da Jay Asher. Esse livro é um dos livros mais comentados que o pessoal fala e todo mundo já tinha indicado pra ler. É uma temática pesada, ele fala sobre suicídio, mas é um livro muito fantástico que faz a gente pensar sobre a vida, pensar sobre como os nossos atos acabam afetando a vida das pessoas. Por mais que a gente ache que a gente fez uma coisa pequena, uma coisa significante, isso pode dar um peso muito grande na vida do outro e a gente acaba esquecendo que nem todo mundo sente e vê as coisas como nós vemos. A história Os Três e Porquês, basicamente, a Hannah Barca, ela cometeu suicídio. E os colegas, eles meio que não sabiam o porquê que rolou esse suicídio. Até que o nosso personagem principal do livro, o Clay, ele recebe uma caixa de sapato, ele recebe com sete fitas cassete, e tem assim, marcado, um, dois, três, até o treze. Então ele meio que já sabe que tem uma ordem seguida. Ele bota a primeira, né, a fita com o lado um, o lado A marcado, o lado um, começa a ouvir, e ele começa a escutar a voz da Hannah. E ele fica primeiro em choque, porque, né, é a garota morta, meu Deus. E depois ele começa a entender. A Hannah, ela gravou os treze porquês, né, os treze principais porquês que levaram ela a cometer suicídio. Então, à medida que ela vai contando as histórias, cada porquê relacionado a uma pessoa. Então, a primeira pessoa que recebeu essas fitas, ele ouviu, né, as treze, e encaminhou pro próximo, né, pro próximo porquê. E agora é a vez do Clay. Ele vai ouvir as histórias até chegar a história dele, e ouvir as próximas histórias também, pra entender tudo, e também saber pra quem ele vai passar, né, essas fitas. O Clay, a princípio, ele não consegue entender, porque ele acha que ele não fez nada pra Hannah, que ele não foi babaca, porque, assim, são coisas chocantes, né. A primeira, a Hannah, ela era uma nova, quando ela chegou na cidade, e ela tinha sonhos, como toda garota, no primeiro beijo, isso é maravilhoso. E ela acaba dando o primeiro beijo, e acaba já rolando boatos de coisas que não aconteceram, e as pessoas começam a ter Hannah como vadia. O que é muito comum, infelizmente, na nossa sociedade. As mulheres e as garotas são julgadas, e muitas vezes os boatos, eles não são verdadeiros. E mesmo se fossem, não é da conta de ninguém. Não cabe a ninguém julgar o outro e dizer que fulano é tal coisa, só porque eu acho que tem que ser assim. Depois disso, os fatos são virando uma bola de neve, tudo começa aí, né. E a gente vai vendo pessoas que ela achava que eram amigas, mudando. A gente começa a ver o pior do ser humano, tem coisas que me chocaram bastante. E à medida que eu fui lendo o livro, eu fui ficando triste, porque... Acho que vocês lembram o que eu falei na playlist de Hayden, né. O fato da Hannah já ter começado morta me deu uma sensação de potência terrível, porque eu já sabia que ao final das 13 fitas não haveria mais Hannah. A gente sabe disso quando a gente começa a leitura. Mas é difícil de aceitar que a gente quer de alguma forma salvar a Hannah, a gente quer poder ajudá-la, a gente começa a entender e conhecer a Hannah. E suicídio é um tema muito forte. A depressão e a ansiedade, ela é muito comum. Geralmente elas andam lado a lado. E quando a pessoa começa a ter ideias, digamos assim, ruins, né. Quando ela começa a desistir da vida, porque a vida não parece legal. Por mais que ela saiba que tem algumas pessoas que a amam, ela não consegue ver isso. E o suicídio acaba sendo um ato extremo. Na verdade a pessoa não quer morrer. Ela quer que alguém ajude, ela quer que alguém note o que está acontecendo com ela. Ela quer que alguém fale, que entende o que ela está passando, que vai ajudar. E a gente vê isso bem claramente na Hannah. Ela está desesperada, ela precisa de ajuda. Ela quer que alguém de alguma forma salve. Porque ela não consegue fazer isso sozinha. E à medida que as coisas vão acontecendo, cada vez mais e mais coisas vão juntando, são coisas ruins. E por mais que algumas vezes pareça significante, você vai falar assim, nossa, por causa dessa bestagem, pode ser bestagem pra você, bobeira pra você, algo pequeno pra você, algo superfluo, significante. Mas pra aquela pessoa que já está num momento ruim, aquela coisa significante pode ser pesada demais. A questão maior ao redor dos 13 porquês, eu acho que onde todo mundo deveria ler, é realmente isso, a gente... os sinais estão ali. A gente consegue ver quando alguém está mal, né. A gente consegue ver quando alguém não está bem, quando alguém está bem mal, quando as coisas começam a dar errado pra tua pessoa. As coisas geralmente mudam. Algumas mudanças são sutis, outras são mais drásticas, mas a gente percebe que a pessoa muda. E não custa nada a gente tentar ajudar, ou pelo menos tentar ser menos babaca. E eu pensei bastante, até porque eu comecei a avaliar os meus próprios atos, se as minhas ações influenciaram de alguma forma o mal-estar de alguém. E eu acho que isso é uma alta avaliação que todos nós devemos fazer. Então, os 13 porquês é um livro que eu indico totalmente, é um livro que eu recomendo, porque ele traz todas essas reflexões junto com ele. E ele me lembrou de outras obras, como a playlist de Hayden, Por Lugares Incríveis. São livros que falam sobre o bullying, são livros que falam sobre esse sentimento, são livros que, de certa forma, trazem o suicídio como um plot. Os 13 porquês é um livro maravilhoso, e eu tô cheia de fios, eu terminei de ler o livro, eu fiquei full bad, eu me senti mal, eu chorei muito, né, porque eu fiquei, tipo, dá aquele quezinho de desesperança, sabe? Você querer poder ajudar, você querer fazer a diferença. Mas a questão é que tem coisas que não dá mais pra você mudar, né? Tudo passa, as pessoas passam. Mas você pode mudar as coisas que você vai fazer. Então, a partir de hoje, né, a partir do momento que você chegar a essa conclusão, você pode ser diferença na vida de alguém, você pode ser apoiação na vida, você pode ser aquilo que vai tornar o dia da pessoa melhor, mesmo que seja com uma coisa pequena, assim. Muitas vezes só um bom dia, um... Oi, você tá bem? Já ajuda muito. É isso. Esse foi o vídeo de hoje, gente, foi um vídeo mais, assim, cheio de fios. É, de certa forma, uma resenha, porque os 13 porquês me trouxer esses sentimentos, e eu acredito que um livro, uma leitura, não é só eu chegar aqui e falar sobre a história do livro. Na verdade, eu, quando eu vou fazer a resenha, eu tento passar os sentimentos que eu tive ao ler aquele livro, as impressões que eu tive, como aquele livro me marcou e por que eu indico. Eu acho que isso é o mais importante, e eu acho que os 13 porquês. Então, definitivamente, ir para os meus tops de livros favoritos, que todo mundo deveria ler em algum momento da vida. Se você gostou do vídeo, dá aquele like pra ajudar. Se você é novo aqui no canal, se inscreva-se pra receber as novidades. E comenta o que você achou, se você já leu os 13 porquês, quais foram as suas impressões, o que ele te fez pensar, o que ele te fez sentir. Se você ainda não leu, me conta aí as suas expectativas, ou o porquê de você não ler. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau!